Você está com a Super Sessão Filco, que todos os meses traz pra você filmes que movimentam emoções inéditas e ideias avançadas. Hoje você fica com O Destruidor, estrelado por Rutger Hauer, que você já viu brilhar em filmes como Blade Runner, A Morte Pede Carona e Aliança Mortal, esse último já exibido aqui na Super Sessão Filco. Rutger Hauer atua ao lado de Kim Cattrall, sob a direção de Tony Malan, que começou sua carreira como um bem sucedido realizador de documentários, antes de se dedicar a dirigir filmes de ação para a TV inglesa. O Destruidor é com certeza o seu empreendimento mais ambicioso. O filme tem um ritmo e um estilo narrativo bem próximos às histórias em quadrinhos, onde os monstros e os heróis enfrentam-se sempre de uma forma bem radical, entregando-se de corpo e alma à fúria das batalhas. A história se passa em Londres, num futuro próximo, em que a poluição, as enchentes e os ratos disputam a cidade com os humanos. E é nesse ambiente que surge um assassino dotado de poderes sobre-humanos. Rutger Hauer faz o papel do policial encarregado de persegui-lo, dando início a um jogo cruel, onde fica difícil saber quem é a caça e quem é o caçador. Mas o charme desse filme não se resume ao suspense e às sequências de ação. Como não poderia faltar uma produção inglesa, a história é toda temperada com muito humor. Um humor que é obtido essencialmente do confronto das personalidades do policial, vivido por Rutger Hauer e de seu intelectualizado parceiro. Um outro atrativo desse filme é a surpreendente cenografia, que foi toda montada numa fábrica abandonada perto das bocas de Londres. Um filme que merece ser visto e gravado num equipamento com a qualidade do televisor de 29 polegadas e do videocassete Silco. Um bom divertimento. Londres, ano de 2008. Depois de 40 dias de chuva torrencial, a cidade está submersa, resultado do efeito devastador do aquecimento da terra. Os avisos ignorados por décadas resultaram agora em inimagináveis níveis de poluição, onde o dia quase se tornou uma eterna noite. Uma distribuição top tape. Uma distribuição top tape. O Destruidor. O Destruidor. Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo. O Destruidor. O Destruidor. O Destruidor. O Destruidor. O Destruidor. O Destruidor.